Amanhã bem cedo eu vou voltar Uma estrela vai brilhar Bate forte o coração, sinto a mesma emoção ao te ver assim Meu maior presente é o seu sorriso a esperar por mim De norte a sul eu vou com águia branca te encontrar Na nossa estrada uma estrela vai brilhar Amanhã bem cedo eu vou voltar Cantando nossos versos de saudade Em cada cidade que eu passar Sei que estou mais perto de chegar De norte a sul eu vou com águia branca te encontrar Na nossa estrada uma estrela vai brilhar